Cara, Mocotó. Mocotó, você desenha muito bem. Ô, meu. Pelo amor de Deus, o Mano ali tá se dando bem com a mulherada, hein? O Mocotó tá bem no filme? Sempre falei que o Mocotó entendia de mulheres. Elas é que não entendiam ele. Mas o que ele fez pra elas começarem a entender, hein? Ah, isso eu não sei. Só se a gente perguntar, né? A Israel fez um tempo excelente nas eliminatórias. Bom, eu não entendo nada, né? Mas saiu no jornal que ele é um dos melhores, acho bom, né? E aí, então quer dizer que ele já tá perto da medalha, né? Da medalha? Da medalha eu não sei. Mas ele já tá classificado pra prova de 100 metros de nada livre. Que bom. Mas, mas, Gabi, de alguma coisa, você não tem vontade de ir pra lá, não? Assistir, torcer pelo Israel de perto? Ai, vontade eu tenho, sabe, Luísa? Mas eu não tenho grana também, né? E eu acho que ele não ia gostar da ideia, não. Ué, não ia gostar por quê? Não ia gostar por quê? Porque eu ia matar ele de abraço, ia afogar ele de beijo, ia matar ele de carinho e deixar ele sem fôlego. Ah, mas sai de perto que o mulher com mulher do jacaré. Ih, tá me estranhando, Luísa? Ih, você acha que eu gosto também disso? Só pra lá, mulher, eu, hein? Vai, bora. É pra você, Fernanda. Gente, Mocotó, que lindo. Olha, gente, sou eu. É, eu fui assim meio rápido, né? Ai, Mocotó, você nunca disse pra gente que desenhava assim tão bem. Ai, gente, eu não desenho bem, é só um esboço. Ai, um esboço? Já passaram vários ilustradores lá na revista e eu nunca vi nenhum fazer um esboço desse em menos de duas horas. Não, gente, ele não demorou nem dez minutos. Ah, Mocotó, você faz o meu retrato também? Ah, eu também quero, Mocotó. Olha o que eu escolhi pra você. Poxa, Mariana, obrigado. Você não precisava ter se incomodado, né? É que não tem nem graça, né? Você fica pagando tudo pra gente, não come nada. É, você tem que comer pra não ficar fraquinho. Ai, obrigada, tá, Mocotó? É, porque a gente quer você assim com muita saúde. Come a maçãzinha, come, Mocotó. Come. Como? Nossa, Mocotó, você é um artista. E é também muito lindo. Agora o Mocotó virou um Don Juan de verdade. Antes de eu viajar, ele falava, 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 mas agora não. Ele tá mandando bem em cima das nossas namoradas. Também não é assim, né, Romão? Ele fez esse cursinho rápido de desenho e agora tá impressionando as meninas. É, mas você viu como a Fernanda ficou impressionada com o desenho que ele fez pra ela? É, digamos que ela ficou impressionada demais pro meu gosto. Mas o Mocotó é nosso amigo, Romão. Não vai cantar as nossas namoradas, né? Ah, não sei não. Se eu fosse você, eu não confiava. Gosto muito do Mocotó, mas do jeito que ele anda a perigo, rapaz, eu não vou dar mãe com a Mariana, não. Se eu fosse você, também não dá. Isso é besteira, Romão. Você tá delirando, tá? Olha, depois não vai falar que eu não te avisei, hein? Você tem certeza que é ela mesmo? Claro, Candelária. Ela é uma garota muito bacana, sempre cumprimenta a gente. E num prédio de bacana, uma pessoa simples chama a atenção, Candelária. Não é qualquer pessoa que trata um porteiro com educação, não, sabia? Claro que eu sabia. Você tá pensando que as pessoas estão habituadas a dizer por favor e muito obrigada pra faxineira? É ruim, hein? É ruim mesmo. Mas que me deixem cocada, Valdomira. O que será que essa Alex tem pra esconder assim da vida dela? Eu sei lá. Eu só sei que ela é filha do seu Ulisses. Eu sei que ela vai lá todo domingo pra almoçar com ele e com a dona Leonor. E parece que a família é muito feliz, Candelária. Valdomira, esse seu Ulisses, ele não é assim, dodói? Não bate bem da bola? Bate bem da bola? O que é isso, Candelária? Você tá querendo dizer que ele é maluco, é isso, é? É, é isso. De onde você foi tirar isso da cabeça, Candelária? O seu Ulisses é um homem muito sério. É, ele fala pouco, mas é um homem bacana. O que ele tá pegando, Candelária? Ô, Valdomira, eu preciso saber se esse seu Ulisses trabalha, onde é que ele trabalha, se ele é uma pessoa normal, se ele tá habituado a frequentar psicólogo, neurologista, sei lá, esses médicos assim que cuidam de gente que tem problema da cabeça. Ah, vê isso pra mim, vê. Mas pra quê? Se o homem não tem nenhum problema na cabeça? Mas como é você que tá pedindo, né? Amanhã eu passo aqui e conto tudinho pra você, tá? Tá bom, obrigada. Ficar te devendo é, senhor. Para com isso, Candelária. Eu tô até gostando dessa brincadeira de detetive com você. É? Então tá. Tá tudo.